Fala seus loucos, sejam bem-vindos a To Players, eu sou o Sandalhas E vamos lá falar desse filme chamado Resident Evil Bem-Vindo to A Recon City E vamos lá, nossa que filme, que eu acertei em cheio, acertei em cheio que eu falei desse filme Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, seguinte Esse filme tudo começa, já começa errado pra mim, pra mim já começou errado Começa errado porque a Claire e o Chris são órfãos E eles moram naquele orfanato de Recon City Então eles já moram em Recon City, tranquilamente moram lá Beleza, e daí, quem cuida deles é o Dr. William Burke Quem cuida deles é o Dr. William Burke Que é o pai da Sherry Sherry? Sherry? É Sherry Pai da Sherry, né? Beleza, então eles cresceram nesse orfanato Depois que eles cresceram, o Chris se tornou um agente especial da RPD Do time Bravo, da RPD E a Claire vazou da cidade E o que acontece? Ela tá voltando pra cidade pra reencontrar o irmão E ela pega carona Com o caminhoneiro Que é aquele caminhoneiro que bate e explode no jogo lá Que bate, explode e cada um vai pra um lado no jogo Beleza Ela tá voltando de carona com esse caminhoneiro E o caminhoneiro tem um cachorro E do nada aparece uma mulher Na pista O caminhoneiro bate Explode a mulher E a mulher levanta e sai andando Ou seja, já tá infectada a cidade Só que daí o cachorro vai lá Lambe aquele sangue no chão Porque cargas d'água o cachorro foi lá e lambeu o sangue no chão Só Deus sabe O cachorro não é de lamber sangue no chão Ele vai lamber e comer a comida Lamber água Tomar água do chão Lamber o sangue do chão Mas por que cargas d'água ele vai lá e lamber o sangue do chão Daí, lambendo o sangue do chão O cachorro ficou infectado também Daí a Claire vai montando o caminhão de novo Eles chegam na cidade E a Claire vai procurar o irmão dela na casa do irmão dela Porque ela sabe onde que é Ela saiu de lá quando era um pouco mais nova Então ela sabe onde que ele tá morando Beleza E o caminhoneiro leva a mordida do cachorro E também se fica infectado Beleza Daí corta, né Ela vai lá e invade a casa do Chris E o Chris aparece E fica dando uma bronca nela E fala com ela Ah, por que você invadiu minha casa? Não sei que motivo é isso Qual é a razão que você tá invadindo minha casa? Blá, 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 blá Beleza Dei, passa o tempo Eles estavam ali Nesse papinho besta Né Ah, por que invadir minha casa? Minha casa? Blá, 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 blá Né E Né E começa a achar umas coisas estranhas na cidade, né Porque ele lá mostra Uma fita do Bertolucci Falando da cidade Falando da Umbrella Né Que tem algo errado Eles tão envenenando a água Né A água da cidade tá sendo envenenada Então quem tomar água da cidade Tá Tá com um veneno Alguma coisa no sangue Né Que aos poucos tá matando as pessoas Né E a Umbrella Nesse No filme, no caso Ela abandonou a cidade Tipo, ela Vendo se For lá Uma indústria farmacêutica gigantesca Né Começou a produzir Enriquecer E aí Diz que abandonou a cidade Como se tivesse abandonado ali Sair da cidade, entendeu Só que na verdade Tipo, a Umbrella Começou a despejar Os resíduos químicos na cidade Pra fazer Uma espécie de teste Talvez Um teste químico Né Pra ver o que acontece Com aqueles químicos Que eles tão inventando Do projeto que eles fazem, né Beleza Né E tudo Esses testes Né Tem um laboratório Embaixo do orfanato O laboratório do William Burke É embaixo Do William Burke É embaixo do orfanato Beleza Né Daí foi enviado um time alfa Lá pra casa Que tem dos Spencer Né Na mansão dos Spencer Que seria Tipo, a mansão do 1 Né Daí, beleza Né Daí, tá Enquanto acontece Esse bate-papo aí O Chris vai pra RPD Né Daí, pra RPD Enquanto isso, na RPD Né O pessoal da RPD Tem o Rescar Nadil Né E tem mais do Victor O Richard Se me engano O Richard Lá também Eles tão lá Comendo No restaurante, né Que estavam, tipo, jantando Que era de noite Né Tipo, fazendo a folga Desde noite Jantando E o Leon Neste filme É um bobão Totalmente bobão Ele é um babacão É um trouxão Né Porque no Todo O filme inteiro Ele é zoado Nesse filme Começa Ele já começa Sendo zoado Porque ele tá dormindo Em cima do balcão Né Daí o cara O cara vai lá Não é o Rescar Algum outro cara Vai lá e bota um ketchup Daí a Jill Joga arminha lá nele Ele vira o ketchup E tal Eles ficam brincando Com ele o tempo todo E zoando com a cara dele Né Ele só aparece dormindo Boa parte do filme Não sei porque Fizeram o Leon Desse jeito Nada a ver Né O Leon Ele pode dar pra entender Ah ele é um policial novato Bele Mas ele não é um policial novato burro Todos os policiais Têm um treinamento Antes de entrar Pra polícia Né Ah não Agora tu virou policial Pode entrar Não é assim Não é que nem Tu trabalhar no emprego novo Né Tu não vai entrar lá Se jogar lá dentro Agora vai Vai trabalhar Não Tem um treinamento A polícia tem um treinamento De arma Físico Tudo aqueles negócios Que tem um treinamento A pessoa Não entra cru Dentro da polícia Ela vai aprender Mais detalhes Do mundo policial Lá dentro Né Como se portar Em alguns lugares Conhecer Sim Vai ter Não é experiência Mas Quanto a treinamento Né Não tem nem sentido Ele se tratar daquele jeito Tipo Ele é um Bobão Né É maltratado pelos outros Todo mundo ignora ele Né Todo mundo tá cagando pra ele Ele só fica dormindo Né E beleza Ele tá lá dormindo Tá aí eles acordam Eles vão Voltam pra delegacia O Cristal lá também Eles começam a conversar Os papo besta Né E papo Vem daqui a pouco Chega o chefe Irons Né Começa a falar Ah não sei o que A equipe Elf Foi lá pra mansão Spencer Ninguém não se vai falar com eles Ninguém responde o rádio Vocês tem que ir lá Vocês tem que ir lá e tal Daí eles pegam O Vickers De helicóptero E aí vão lá pra mansão bravo Todo mundo E quem não vai O Leon O Leon não vai Porque ele é um novato Porque ele é um trouxão Porque Ele é um bosta Né Nesse filme ele é um bosta Ele não faz nada Nesse filme praticamente Ele é um inútil Ele faz alguma coisa No final do filme Falando no jogo No final do filme Só Só no final do filme Ele faz Alguma coisa O resto ele é totalmente Trouxa Babaca Beleza Enquanto isso Fica lá o Ele tem uma cena magistral Né Que é o Leon Dormindo Na frente Da delegacia Né Deveu uma porra De um caminhão Que é o caminhão Daquele cara Que foi mordido Pelo cachorro O cara capota o caminhão Bate na frente Da delegacia Explode Pega fogo em tudo E o Leon não vê Diz como é que o cara Ah De justificativa Ele tava de fone Dormindo Porra Mas fala sério Se eu tô de fone Né E é uma porra De um caminhão Explode na minha frente Como é que eu não vou ver Diz a mim Qual que é o sentido disso Daí eu tava pensando Beleza Daí sai o cara lá de dentro Pegando fogo Cai e morre Morre no chão Entende Daí eles começam A ficar desesperados Né Porque daí a equipe bravo Foi lá Que é o Asker A Jill Né O Richard É o Asker A Jill O Chris Aí o Richard Eles vão pra essa casa Lá na mansão E perceber o que aconteceu Com a equipe Alpha Né Daí tá o Arnold Tava metendo o pé O Arnold já sabia O que tava acontecendo Que a Umbela Né E tava com um plano Ia detonar A cidade É Assim De manhã cedo Por dia A cidade De manhã cedo Né E tava juntando As coisinhas dele Ó Pra se mandar Daí o Leon começa A ir atrás dele Ué chefe O que que tá acontecendo Por que você vai embora Daí fala Aí quem vai mandar agora Daí ele fala assim Agora quem manda é você Leon E sobe no carro Pra ir embora Tipo Que bosta é essa O que que tá acontecendo Né Daí a Clara Aparece lá na Na RPD Atrás do irmão Obviamente Né Daí Daí o O Leon tá passando Lá na perto da prisão Lá o Bertolucci Tá lá dentro Daí o Leon vai lá Conversar com ele Ele agarra ele Rouba a arma do Leon Então nesse filme O Leon é um babaca É totalmente trouxa Não tem experiência Nenhuma de arma Não faz nada É o cara inútil Aí beleza Daí o Leon tá lá Né Sendo Tratado que nem um trouxa Daí o Bertolucci Rouba a arma dele Ó Abre pra mim Abre aqui Abre aqui Daí abre Né Só que tem um Parceiro de cela Do Bertolucci Tá virando zumbi Lá Ele tá quase virado Já zumbi Daí ele ataca O Bertolucci Mata o Bertolucci Daí esse cara Começa a ir atrás O Leon Inútil Né Só fica brigando Lá com o cara E tentando se esquivar E coisa que aparece Salva ele A Claire Né A Claire Porque ele nem conseguia Nem engatilhar uma arma Uma espingarda O Leon É Ô louco Daí O Bertolucci Tá morto Né Morre lá o Bertolucci Morre o zumbi Aparece o zumbi de novo Eles derrubam lá Matam ele E tal Eles fazem um dali Atrás do Chris Porque ele sabe Que eles foram lá Pra Mansão Space Lá na Mansão Space O bicho tá pegando O Richard já morreu O Chris tá quase morrendo Cheio de zumbi Em cima dele Uma escuridão total O zumbi pra cá O zumbi pra lá E tiroteio pra cá E tiroteio pra lá O Esco Já meio que já sabia Porque alguém tinha Mandado uma mensagem Pra ele avisando Que lá Tinha um implante Uma coisa Que a Umbrella Ia explodir A cidade Às 5 horas da manhã E o Mike Já sabia Que tava envolvido Porque ele tava vendendo Coisa Que ele queria pegar O vírus Pra levar embora Dali da cidade É um projeto Do Birkin Né Daí Baralha tudo Ali né Daí na cidade Lá Na Mansão Spencer Lá E chego Neste laboratório Né Que tem ligação Lá com o orfanato Que é onde Tá O Orlen Birkin Né Com a família dele O Orlen Birkin A gente viu Que tava acontecendo Aquilo ali Como a gente já sabia Que a Umbrella ia fazer Né Ele já foi lá pra dentro Pra buscar o G-Virus Né Ele tá lá dentro Do laboratório dele O G-Virus Tá o Esco Que já aparece Né Que tinha traído Já a Jill Tinha traído o Chris Então eles já sabiam Já tinham descoberto Essa traição Né Ele foi atrás Lá do Do William Birkin O William Birkin Tava mexendo nos G-Virus Pra fechar a maletinha Pra vazar Daí aparece o Rascal Que fala Não Doutor Eu não Não posso deixar você Me dá essa maleta aqui Não sei o que Me dá essa maleta aqui Daí o cara Não, não vou dar Não vou dar O William Birkin Fala Daí acontece aquela cena Que no caso aqui É o Rascal Que mata o William Birkin Dá os tiros lá O William Birkin Cai no chão A maleta cai no chão também Né Daí ele Quando ele ia pegar A mulher do William Birkin Que tava ali junto Com a filha Com a Sherry Vai pegar a arma também Dá o tiro E o Rascal mata também E mata a mulher dele Mata o William Birkin O William Birkin Começa a se transformar Naquele monstro Né No Doutor No doutor Aquele monstro lá Com o olho Cheio de olho Aquele lá Que deu um monte de olho No braço Né Ele começa a se transformar Nesse monstro Né E o Rascal Fica desepavorado Né Sai vazado dali também Né Tudo vazado Se fudeu Ah não Não sai vazado não Né Porque a hora que ele Começa A querer Pagar de gatão Né Que a menininha Pega a arma na mão A Sherry pega a arma Pra matar ele Né Enquanto o pai dela Tá se transformando Lá no chão Né Que eu não vi Na verdade Eu não sei se eu perdi Ou se eu não vi O momento que o Que ele se injeta O Jivar Porque eu não vi Simplesmente ele se transforma Ele começa a morrer Se eu sou mais um zumbi Começa a se transformar Naquele monstro Mas eu não vi Beleza Né Daí A menina ia pegar a arma Ele ia matar a menina também E quem aparece A Jill Pá Mata ele Pelas costas Daí ele Cai morto Ah não Eu não devia te trair de vocês Daí ela fala Por que você nos traiu Não sei o que E fica uma choradeira Ele fala Eu não devia te trair de vocês É só pelo dinheiro É só pelo dinheiro E morre E o Wesker morre ali já O Wesker já morreu ali Beleza E o William Bunkestron Só naquele monstrão Né Fica atrás do Chris E tal Vai lá E o Chris pra lá E o Chris pra cá Ele tentando pegar o Chris Né A Jill O Chris e tal E Só que tipo É Cinco minutos Né Ele vai lá Né Ele começa a desenvolver Mais o braço Ele consegue quebrar Pega o Chris E joga pra cá E ele consegue matar Essa forma Digamos assim Do William Bunkest Ele cai lá Eles furam o olho dele Estoura O olho dele E pare de mentir Ele morreu Eles pegam a Sherry Lá assim Enquanto com a Claire Com o Leon Né Leon bobão Também não faz nada Só foge Grita E fica desesperado Não faz nada Nessa parte Do filme Daí beleza Eles fogem Daí o Rescote De morrer Falou Tem o trem Vocês podem pegar Vai sair do raio da explosão Vocês podem se salvar Nesse trem Que é o trem Do jogo lá Que quando Você liga lá o trem E sai da cidade Explode a cidade Mas não morre Beleza Daí eles vão tudo Em direção a esse trem Lá E vão passando Daí Estão lá no trem Ligando o trem Pra ir embora Aparece Uma forma final Do William Burke Que já tá totalmente Transformado no monstro Que parece Mais um monstro Do Dead Space Do que o monstro Do jogo do Resident Evil Porque ele tá Meio que em cima Do trem Assim Entrando Né E tem aí um pedaço Da cara do William Burke No meio que no peito Dele aqui Né Daí eles começam Uma briga ali Né E atira O Chris atira um monte E daí Pega a Jill A Jill dá uma facada Na cara Naquela cara E aquele monstro Com os olhos E daí começa a atirar E atira pra cá E atira pra lá Ah não vamos conseguir matar Daí aparece o Leon Com uma Rocket Lausher Lá no fundo Né Coisa do jogo Né O jogo Pra finalizar os monstros No jogo E tudo sempre Rocket Lausher Né Alguém joga E tu fala Ele pega Explode o monstro Daí aparece o Leon Com a Rocket Lausher Né Enquanto Enquanto tava Essa treta toda Da Claire E o Chris lutando Com o William Burke Que era tipo Uma espécie de pai Pra ele Lá no começo Do filme Daí ele tira o Rocket Lausher Explode o monstro Né A Claire E o Chris Tavam muito perto Ele era pra ter morrido também Né Com a explosão Mas tudo bem Ele só explode Joga eles pra frente Né Daí o monstro explode Né O trem O trem Chega lá no final O filme é um É um Resident Evil Eu sei De tão fraco Que é Que filmezinho Mais fraco Nossa senhora Que filme Fraco Né Botaram Um linho Bobão Né Tudo bem Que por ser novato Ele pode não ser Tão experiente Com os outros Soldados Mas ele é um linho Bobão Que é zoado Por todos os soldados Da coisa A Claire E o Chris Como quase filho Do William Burke Né O William Burke Seu principal cientista Não aparece quase ninguém Na Umbrella Só aparece o William Burke Dá uma menção A um Hank Assim aparece o Hank Não sei se era o Hank Ou não Mas dá uma menção Né Muito fraco O filme é fraquíssimo Galera Eu não recomendo Pra vocês lerem No cinema Pra vocês quiserem ver Por ser resentível Mas é muito fraco Nossa Que filmezinho Mais fraco Mais chulé Né Olha É muito fraco Se fosse dar uma nota Daria uma nota 2 Pra ele Ô Que filmezinho Mais fraco Nossa senhora Eu Achei que ele Como eu falei Muito fanservice Né Com os personagens Né O Rocket Lausher Ah lá Ah Eu esqueci Até tem a Lisa Trevor No filme Deve ter esquecido A Lisa Trevor É uma pessoa Que conhece a Claire E o Chris No orfanato Né E foi feita experiências Com ela Né Várias experiências Que o William Burke Fez com ela E aqui ela não é malvada Ela até ajuda eles A matar Um leaker Que ataca A Claire E o Leon Né E ela dá as chaves Aquelas chaves Que tu pega na delegacia A chave do coração Aquela quadrada verde Aquela chave Que tem três bolinhas Né Uma rosa Uma vermelha Aquelas quatro chaves Que tu pega na cara Na delegacia Ela dá as quatro chaves Pra Claire Pra ela poder Conseguir escapar Dali e chegar No Um trem lá Na parte dos trens Ela ajuda A Claire Ela não é malvada É um monstro Que nem no jogo lá Ela tem aquela aparência Mas é uma pessoa boa Digamos assim Aparência de todas as experiências Que aconteceu com ela Né Então Olha esse filme Eu não recomendo Não vocês verem não Se vocês quiserem ir Por conta e risco Mas o filme é muito fraco Olha como é fraco Esse filme Nossa senhora Então isso é galera Não esqueçam de se inscrever Deixe seu like Se você viu também Deixe sua opinião